Fala galera, Ligre aqui mais uma vez, para continuarmos Final Fantasy 3 E aí pessoal, então no último vídeo nós fizemos a Torre de Owen Onde nosso querido amigo Dash morreu, infelizmente né Mas com os nossos eventos, agora o redemoinho some daqui e nós podemos avançar E batalha, eie Batalha concluída, ganhando um pouquinho de XP, classe do ar que aumentou, eie É, seguinte pessoal, deixa eu usar uma magiazinha de visão rapidinho Para dar uma olhada nas coisas Bem, assim a gente consegue dar uma olhada boa no mapa, ver tudo que tem né A gente tem a Vila dos Anciões ali embaixo, onde a gente foi aquela vez Mas também tem um outro lugarzinho que a gente não podia visitar antes Que é aquela vila bem para a direita, lá no canto isolado, que é a Vila de Gissel Eu não lembro, eu acho que não vai ter nada demais lá, mas só vamos dar uma olhada Então eu vou navegar pelo mar até ali e a gente volta daqui a pouco Beleza então pessoal, estamos aqui na Vila de Gissel Vila de Gissel, vamos dar uma olhadinha no que nós temos aqui Uma vila bem pacata, bem tranquila, vamos conversar com essa moça aqui Eu tomo conta das ovelhas aqui Não, 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 não sigam por esse caminho Vamos lá, voltem aqui Ah tá, tá com cuidado das ovelhas então Quem disse que pastorear ovelhas era fácil? Bem, elas poderiam ser enroedores Ok Bem, então deixa eu ver aqui Se eu não me engano, essas daqui tem umas magiazinhas para pegar Por isso que eu vim até aqui Só deixa eu ter certeza Ah sim, tem magias aqui de nível 4 Sombra e ruptura Eu não vou pegar essas duas porque praticamente eu não uso Mini, eu tenho sapo, eu tenho libra Eu tenho libra? Eu tenho libra? Eu não sei se eu tenho libra Não dá para saber né Caramba, deixa eu ver Libra, silêncio e confusão Eu acho que eu não tenho essas magias ainda Tanto que é por isso que eu vim aqui E é, eu não tenho magias de nível 4 ainda Não que eu vá usar né Na verdade eu só quero aqui Na verdade eu quero silence Que às vezes funciona E eu quero libra Confusão até funciona Mas não é tão legal assim É mais libra e silêncio mesmo Que são as daorinhas para se pegar aqui É bom que eu já não tenho o que passar aqui depois Então ainda bem E eu também ganho o XPzinho enquanto eu vou passando Isso é legal Então libra e silêncio Beleza Prontinho Aquelas duas magias negras eu não vou pegar Porque eu realmente não uso elas Mas quem quiser Está aí para ver onde que pega Deixa eu conversar com o Google Que tem mais alguma coisa É, tem a mensagem do Sid Que por algum motivo apareceu de novo Sendo que eu já tinha visto né Não sei porquê E deixa eu colocar o Ingus na frente também Porque eu lembro que aparece para ele também Aqui que eu tentei gravar esse vídeo uma vez Não deu certo Então deixa eu ver aqui É, vai aparecer essa Você deve aparecer segunda Que ela está dizendo que está impediada E queria muito viajar junto com o Ingus alguma vez né Mas fazer o que? Não dá minha filha Não, 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 não Não funciona Não adianta Deixa eu ver aqui O que é aonde Ah tá, aqui é o poço O lago Para poder reviver Aqui nós temos nada Ah, é nessa casinha aqui Acho que é o criador de chocobos Não, aqui vem de chaves Isso aqui é bem interessante Chave mágica Abre portas trancadas É bom vocês comprarem bastante A menos que vocês tenham Um ladrão na equipe Como é que eu estou fazendo Então você não precisa de chave mágica Você abre as portas normalmente Aqui é o criador de chocobos né Isso aqui Aqui tem vários chocobos Só isso mesmo Dá para você conseguir bastante Geisel Greens também Que é um item que eu não uso muito Deixa eu até ver É dentro aqui da fazenda Que pega É com você É, fica do lado de fora Essas verduras são muito delicadas Sabe Não, não é aqui É você que me dá Geisel Greens Você que tem bastante É, os chocobos amam nossos De saos verdes né Geisel Greens Eu vou te contar um segredo Há um chocobo especial Que vive na floresta Experimenta colocar um ramo De geisel verde Pela floresta no meio Se tiver sorte Você pode conseguir encontrar O chefe dos chocobos Isso mesmo E aqui Tem um pouco De geisel green né Mas eu não costumo Conversar Para quem Não sabe Essa é a primeira Participação Do fat chocobo né O chocobo gordo Que vai ser muito Mais É Vai ser muito mais Vezes ainda Mas aqui Eu nunca usei muito Na verdade Fat chocobo né Mas as vezes ele é bem útil Ainda mais nesse jogo E no 4 No Final Fantasy 4 Onde O seu inventário É bem limitado Se não me engano Esse aqui é ó É bem limitado Só tem até aqui Eu acho que só tem até aqui né Não sei Vai ver É daqueles que Vai incrementando Mas eu acho que é pouca coisa mesmo Enfim Vou voltar até lá então Até daqui a pouquinho Ok Então pessoal Eu já estou aqui Na Ilha do Fogo Onde nós deveríamos estar Deixa eu fazer mais um site Para vocês perceberem Eu saí lá da vila de Gaysson Voltei ali para a torre De Owen E agora eu estou aqui Na vila Na Ilha do Fogo Então vamos dar uma olhadinha Ai caramba Mas eu dei dois passos Na terra firme Dois passos Ok Falta teleporte Dane-se Eu não vou pegar essa batalha não Não estou afim Vamos lá Teleporte Ou você escapa também né Isso Boa Vamos fugir Que eu não estou afim De enfrentar a batalha Não Vamos embora Vamos olhar Que tem muita coisa Para ver aqui na caverna Laliho Somos pequenos Mas estamos com um grande problema Laliho Humanos Bem-vindos A caverna dos anões Hum Interessante saber disso Ai tem o Mog né Que a gente já tinha visto Ele antes Vamos ver o que temos a dizer aqui Nós montamos uma barreira Em volta do nosso santuário Ninguém pode chegar perto Mas vamos defender o último chifre Que chifre gente Caramba Gutsko O trapaceiro Ele roubou um chifre Apesar de ser inteligente Ele é um malandro Ah Sim Então Gutsko roubou um dos chifres Ah estou vendo ali Os dois chifres Feitos de gelo Eles são o nosso tesouro Nosso precioso Um deles foi saqueado E roubado Roubado por um canalha Ele deve ser encontrado Ok o chifre Ou o cara Ou os dois Deve ser os dois né Guerreiros da luz Vocês já sabem Que muito distante Do Mar ao leste Há uma península Com um vilarejo Chamado Gisal É eu passei por lá Consegui umas magias boas até Deixa eu ver Havia uma torre brilhante ao norte Depois do terremoto Ela desapareceu Mas há um grande buraco onde ficava Ah Isso é interessante É uma coisa que a gente vai ver Bem mais pra frente Legal saber que Aqui eles já dão algumas dicas sobre isso Aqui embaixo É o poço É o poço né O poço de reviver E também tem umas coisinhas a mais Que a gente não pode obter agora né Tá trancado Mas aqui tá o poço Caso seja necessário Vamos subir O que você me diz amigo? Pare O tesouro dos anões está mais à frente Os não anões não estão Estão proibidos de entrar Tá bom Então anões estão proibidos de entrar Então Justo Vamos olhar aqui Ah Eu preciso conversar com esse cara aqui agora né Deixa eu ver Você Este patife do Gutsko Roubou um chifre de gelo Ele fugiu através do lago subterrâneo Nós não podemos ir atrás dele Porque anões não sabem nadar Mas vocês Humanos Podem nadar Ajudem-nos com suas habilidades anfíbias É não que humanos tenham habilidades anfíbias né Mas Depois do que aconteceu na Torre de O E nós já sabemos do que Ele tá querendo dizer Deixa eu só dormir aqui né Dar uma dormitinha boa Porque eu vou precisar Pra próxima dungeon né Que nós enfrentaremos Ok Ah eu dormi como uma rocha É Rocha ficou uma tradução bem melhor do que Tora né Oh I sleeped off As a love Nada a ver Mas tudo bem Vamos ver o que nós temos aqui Pra comprar de armas Tem o bastão de gelo Que a gente já tem Bastão de fogo Sino que eu não sei Pra quem usa né Não sabemos ainda Mas Logo saberemos A turfinha e flecha Nada de útil pra Né Armas Vamos ver armaduras então Dar uma olhadinha aqui Nas nossas armaduras Armaduras de gelo Bom pra réfia Elmo de gelo Bom pra réfia Túnica de mago Já tenho duas E o kimono Eu também já tenho Então é só equipar As armaduras Da menina réfia Que agora Ela vai ficar Muito boa Agora com a armadura de gelo E com o Elmo de gelo Ela vai ficar Bem Protegida Para o próximo lugar Onde nós iremos Eu acho que era só isso mesmo Os cajados Eu ia passar lá na vila dos anciões Pra pegar um cajado de raios Mas Eu não vou precisar dele por enquanto E meu dinheiro tá um pouquinho baixo Então não vou comprar nada agora não Vamos só descer aqui embaixo E ver Aqui esse lavo Né O que acontece aqui Lá vamos nós Ah não Nós nos transformaremos em sapos de novo É isso aí Ah É réfia Não vai ter jeito Mas é rápido Acaba logo Só meter a magia Ah tá bom né Acabei de gastar uma magia a mais Duas Duas né Porque eu fiz besteira Deixa eu ver o que eu gosto Ah isso vai me ferrar muito velho Deixa eu voltar e dormir de novo Deixa eu voltar e dormir de novo Porque eu fiz besteira Legal Legal Só uma dica pessoal Compre marretas 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 vão ser bem úteis Vou comprar 10 Vai ajudar bastante Vamos lá Descer aqui embaixo agora E ir lá pra caverna Dessa vez vamos fazer certo Eu vou até usar magia antes Aqui já Pra não fazer besteira Deixa eu usar sapo E sai Isso gasta uma só Só uma E por que você comprou 10 Marretas Ah vai ser bem necessário Caso vocês não saibam É pra tirar status mini Né E aqui Tem muita chance De você pegar mini No chefe Na verdade né O chefe usa bastante Então é bom você ter E beleza né Batalhas Contra Ah Manticore Eu odeio esse inimigo Manticore é muito chato É um dos mais chatos que tem Mas vamos lá Ele tem um ataque Que dá chance De petrify Então toma cuidado Mata ele logo E aquela diquinha Traga bastante gold needle Tem umas 11 aqui ainda Então tá tranquilo E torcer pra não petrificar muito Porque uma vez Eu saí de uma batalha aqui Com 3 personagens petrificados Não foi nada bonito isso Então né Vamos tentar tomar cuidado Ok Matei uma Morre criatura Eu quero que você morra Pá 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 Adeus Beleza Batalha concluída Conseguimos aí 224 de guild Um pouquinho de XP Lana F-Ref é subirão de nível Legal Vamos nessa Aqui nós temos Nada pra esse lado Só vem aqui Esse lugar da caverna subterrânea É bem curtinho gente É tranquilo É só não Não pegar tanta batalha Principalmente com vocês Ah beleza Batalha vencida Essas aqui deu trabalho Oh caramba Ingo subiu de nível Boa E eu vou ter que usar um pouquinho De itens aqui Porque elas Tiraram bastante Principalmente do Glamath Mas ok Vamos lá Aqui tem mais um item Agulha de ouro Legal Vamos avançar Não tem mais nada ali atrás Nem precisa procurar Às vezes você pode pensar Ah vou sair encostando Dentro do quanto é parede Achando que tem passagem Mas aqui não tem não Então relaxa Ok Quimera de novo Velho Não Não Só não Não tem por que Ficar pagando Aliás não é quimera É manticora Falei errado Tem diferença Quimera tem três cabeças Isso mesmo Matheus Quimera tem três cabeças Manticora só tem uma E tem um rabo Não A quimera também tem rabo Não tem não Tem rabo escorpião Se não me engano Ah e a quimera não tem asas A manticora tem Ou a quimera também tem Ah sei lá Quem manja um pouco mais de mitologia Depois me diga Ok Ou de Final Fantasy 4 Ou de Final Fantasy 5 É não É mitologia em geral né Porque Final Fantasy Pega muito de mitologia Principalmente da Nórdica Né Odin É Fala mais alguma coisa E Frit Isso Na verdade eu não sei se o E Frit Veio da mitologia Nórdica Mas tem bastante Referência sim Referência Ark subiu de nível Lanneth aumentou a classe Beleza Vamos Ah Fala que é Pô véi Vou correr Isso é louco Da outra vez que eu passei aqui Eu só peguei Duas ou três batalhas Com bombas Só Não foi nem Com manticora Sacanagem Cólera de Zeus Legal Ah Zeus também Fazendo aparição Pedrinhas Pedrinhas amigáveis Ok Vamos colocar uma corinha básica Aqui no pessoal Fazer um pouquinho De dano Ah vou até falar contra Raio se não for enganado Ai agora Agora é que ia ser bom Ter uma light stack Ah vai gelo mesmo Vai gelo e boa Toma Morre Ai 40 de dano Bate Beleza Beleza Ah tá Não tem tanto Não tem tanto HP Esses bichos É que dá pra matar Tranquilo Bem mais fácil Do que aquelas Manticoras Com certeza Então vamos lá Agora Nevasca Pá É uma pedra De gelo Ah Glare Não Não faz isso não Cara Glare não é legal Glare não é nem um pouco legal Nem pense nisso Parece que É não é só as Manticoras Que gostam de petrificar Aqui né Também tem Esses bichinhos Ainda mais em alguns jogos Que o Glare pode dar Paralisia Um dígito de vida Ou Instante death Caramba Que jogo é esse Fafando 5 Não Aquele é o Blaster Não é o Glare Ai mesmo Doido Você acha Glare paralisar Eu já vi Mas dá Fraqueza não Ok Batalha concluída Bem de boa Essa Quando você enfrenta Essas pedrinhas Até que é fácil O problema é as Manticoras Mesmo Vamos subir Sem mais demora Pegar o que O que O que O que Agulha de ouro Legal É o que É o que Ok Então no finalzinho Já Ainda bem Como eu disse É um lugar curto Ai Ai Esse peixe E esse peixe Doido aí Que eu nunca vi Eu nunca vi Esse bicho Provavelmente é fraco a raio E eu tô até curioso Pra saber o que ele tem Pra roubar Eu vou até dar uma olhadinha Depois Só deixa eu Continuar Usando meus ataques aqui E deixa eu roubar Com a Ref Vamos ver Eu consegui roubar Pior que Antes do level 20 A Ref Só vai conseguir roubar Poção É Poção Mas Poção ainda é útil Poçãozinha Melhor que nada Às vezes precisa Por enquanto tá ok Mas Ah Bicho safado Passou sua magia Malandro Ok É legal Bicho diferente Talvez ele tenha até um drop legal Um item Porque eu realmente nunca vi ele aqui Tritão Infelizmente eu não vou ter tempo De ficar enrolando aqui Até porque a Ref Não tem muito nível de classe ainda Pra roubar uma coisa boa Talvez ele até tenha um Steel muito raro Ou inimiga Não Mas eu consegui um vento ártico Olha que legal Você viu o drop Veio um vento ártico Isso é muito bom Vamos só dar uma colada aqui Eu tô cortando bastante gente Porque agora vai ser o chefe Vai ter mais Seis mil gol de batalha né Ai 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 Tornado Tornado E peixe Só porque eu ia cortar a batalha Daí aparece um inimigo novo Nossa Isso é incrível Caramba Tá Deixa eu usar bastante fogo Bater E bater Mata logo esses bichos Por favor Mordidinha Maldita E eu não peguei nem uma bomba aqui Caramba Eu peguei tudo quanto é inimigo Menos só que eu queria Que era a bomba Que é a mais fácil Mas tudo bem Depois eu tenho que voltar aqui Porque eu ainda quero enfrentar essas bombas Pra roubar o braço delas né O bounce arm Que dá muito dano O que lá é muito bom Ok Consegui mais três mil gols né Seis como eu falei E aqui tá o Gutsk Só deixa eu dar uma olhadinha né Eu não fiz só Tá razoável Dá só uma poçãozinha pra Hefe Pra ela ficar em condições E vamos lá Vão embora Saiam seus idiotas O chifre é meu Mas eu já disse Não Meu Já disse Meu Eu já disse Caramba Tô falando errado Beleza Deixa eu dar o Gutsk Gutsk é de boa Ele só sabe bater E usar No final quando ele tá morrendo Ele usa cura e mini E o mini É que pode te encher o saco Que pode fazer você perder Eu vou tentar usar silence Pra ver se funciona nele né Se não funcionar Não funcionou Fazer o que Mas seria muito bom Se eu pudesse usar Silence nele E com o Lannoy Vou usar o Retaliate Porque vai dar muito dano Muito dano mesmo Acho que dá 400 Dá dois hits Vai pra 600 700 dano Ah lá Ah Olha lá Eu só fui falar Esse menino quer apanhar Toma 350 de dano Toma 350 E dá É Corta Desgraçada também Mas sem Funciona Silêncio Funciona Fala que funciona Ah Não funcionou Tá bom Tudo bem Eu comprei bastante Marreta Justamente prevendo Que silêncio Não fosse funcionar Tá bom né É Cura na Ref Que ela tomou um danozinho Até que alto Eu vou mandar Nevasca Vamos lá Retaliar de novo né Porque funciona muito bem O meu retaliar E dá uma poçãozinha no Lannoy Porque ele Levou um danozinho alto né Então Não quero correr o risco de levar dois hits e morrer Ainda bem que a Ref é rápida Prepara item fácil E daí Fica tranquilo A batalha Todo mundo acima de 200 de vida Tá controlada a situação Ih Só acerta o Lannoy Contra-ataque Toma Amiga Porrada Ah não Na Ref não Na Ref não é legal Ela não gosta Nevasca 470 Ih meu amigo Você vai morrer fácil Você vai morrer muito fácil Deixa eu dar mais uma curinha Mandar Não tenho mais magia de nível 3 Então vai ser trovão mesmo Retaliar E eu uso o que agora Eu vou usar mais um item Eu vou usar mais uma poçãozinha No Lannoy Eu vou ficar nessa Se ele manter esse padrão Beleza Eu agradeço muito A Ref continua dando um suporte pro Lannoy E a cura vem Tá Tá muito GG Mas é Eu sei que ele vai apelar E pior que na versão de DS Ele não usa mini Ou pelo menos nem mini Ele nunca usou E ele usa cura com menos frequência também Aqui parece que tem mais HP Mas não sei Às vezes é impressão minha também Mas pelo menos foi o que eu senti Deixa eu usar uma cura De novo Geral O pessoal tá com uma vida boa até Tá mais um trovão Retaliate E eu vou usar Entendem mim mesmo Agora Né menina Réfia Beleza Cura Tranquilão Isso mesmo Vamos continuar Recuperando vida Trovão Pá Mais 187 de dano Isso Réfia Usa poçãozinha Ah tá até rápido velho Ele tá demorando pra atacar Isso bate no ar Que velho Ele tá Ele tá se ferrando muito Ele tá batendo muito no ar Que eu agradeço demais isso Ok Bateu no Ingos Mas por enquanto tudo tranquilo Enquanto ele ficar só batendo Não tem problema O problema vai ser se ele querer usar magia Daí a coisa complica Eu vou atacar com a Réfia mesmo Ou tem o que? Tem algum item aqui? Eu tenho 3 Codre de Zeus Eu vou usar uma Vai Eu vou usar uma Só uma não tem nada não Retaliate Agradeceria muito Codre de Zeus Codre de Zeus Essa piada não perde a graça Jamais 290 de dano Bom Cura Isso Bom trabalho Ingos E agora Trovão Pá Mais 180 de dano Ah lá Começou com os mini Começou com os mini Ih, errou Errou Ele mandou só no Ingos E errou ainda por cima Agora você vai tomar Eu vou usar o A meu cajado aqui Ó Meu cajado de gelo Mandar mais um trovãozinho Atacar com o Laneth E atacar com a Réfia Se ele começou a usar Se ele começou a usar magia É porque ele tá fraco Então agora eu não vou mais usar o retaliate não Eu vou partir pra cima mesmo Bater com tudo no coitado Ih, ah Ah, você deu um mini justamente em quem não podia E ainda matou com o Hit E ainda matou, velho Ah, não Sacanagem Ah, essas coisas acontecem Tá, é Zero Legal Ah, vamos lá Eu vou tentar seguir uma lógica aqui É O Ingos vai usar Cura Eu vou precisar usar Marreta Na Réfia E eu vou precisar usar Fenix Down No Laneth Eu tô torcendo pras coisas saírem na ordem certa Acho que a Cura vai sair antes Não, a Cura não pode sair antes Cara, isso Boa Marreta E agora Mini de novo Tá bom Os magos não tem problema ficar no modo mini Isso Boa Ele Tá Foi 160 de dano Que eu não gosto Mas Ah, mentira Que a Cura veio antes Ah, não se curou É, pelo menos eu tanquei o dano do Good School Isso já me ajuda bastante E o certo era eu sair desse modo mini, cara Isso vai me atrapalhar muito É, eu vou fazer o seguinte Eu vou dar Marreta em mim mesmo Não, o Ingos não O Ingos vai usar mini em todo mundo Ah, não posso Eu vou usar em uma pessoa só Que droga Ah, o Boss consegue atrapalhar em todo mundo É, o Boss consegue Eu não, né Tá certo isso É, eu vou usar mini em mim mesmo, né Não tem o que eu possa fazer O Ark eu vou atacar Porque eu preciso continuar tendo alguma fonte de dano Eu vou usar Marreta em mim mesmo E eu vou mandar a Refus a Super Poção Pra recuperar esse HP Torcer pro Good School não matar Vai, Good School não mata não Não Nossa Que sorte, velho Eu tô meio crítico ainda Tá bom Para de apelar, cara Por favor Para de apelar Que você tá muito sortudo Isso Super Poção Cura 500 de vida Agora eu uso a Marretinha Recuperei a minha forma normal Usou o Mini também Recuperou a forma normal E agora eu vou usar Eu vou usar Cura Mais E eu vou usar Eu vou não Vou atacar Magia Fogo Você ataca É óbvio E a Refus a Marreta Vai ser o jeito Ataca E a Refus a Marretinha Ainda bem que eu comprei Ainda bem que eu comprei Porque nessa eu não tô tendo muita sorte Ah, não Isso Não funciona em ninguém Beleza E não atacou a Refus Que sorte Aí a batalha tá voltando Pro meu domínio agora Agora o Inglis usa Cura Mais Todo mundo recupera a vida No máximo Ou quase no máximo Aí beleza Consegui estabilizar a partida O problema do Gutsk É isso Às vezes ele gosta De atrapalhar Ele tenta Te zoar um pouquinho Aí com esses Mini Mas se você tiver sorte As coisas fluem As coisas funcionam Se você tiver sorte Todo mundo conseguiu O AXP Todo mundo aumenta de classe Perfeito Nossa Perfeito demais Tranquilão E aí derrubamos o Gutsk Obteve o Chifre de Gelo Boa Ele desapareceu Enfim Vamos levar o Chifre Para os Anões Ok Então vamos levar o Chifre Para os Anões Mas eu não vou voltar A essa Dungeon Nem ferrando Eu vou usar Teleport Eu tenho Posso usar É muito mais fácil Do que você poder Ter que ficar Indo e voltando Por isso que é bom Ir na Vila dos Anciões Essa magia ajuda muito Esse Teleport Ajuda demais E vocês percebem Que tem alguma coisa No seguindo né Tem uma sombra Estranha aqui atrás Então Quem que será Quem que será Não sei Vamos dar uma olhadinha Conversar com esse Anão Que a gente está com o Chifre agora Laliho Laliho Obrigado por devolverem o Chifre Coloque de volta no Santuário Ao lado do outro Vou remover a barreira Aqui vamos nós Laliho Você pode se aproximar Do Santuário agora E coloque o Chifre De volta no lugar dele Eu não acho Isso uma boa ideia Né Mas Vamos seguir a história Fazer o que Colocar o Chifre aqui Ok O Chifre retorna Ao seu lugar Eu estava dispersado Como sua sombra Obrigado por me levarem Para dentro do Santuário Agora os dois Chifres São meus Uou Plot twist Gutsic roubou Os Chifres de gelo O que Como fez isso E primeiramente Por que você continua Roubando os Chifres Você é burro Estes Chifres de gelo Eles protegem Contra as chamas Do Cristal de Fogo Eles são a chave Do Tonho Que conduz ao Cristal Agora que eu tenho os dois O poder do fogo É meu MEU O momento tenso Gutsic foi atrás Do Cristal de Fogo Estamos todos perdidos O que acontecerá agora Descubra no próximo episódio De Final Fantasy 3 É isso pessoal Aqui é o Linker Vou ficando por aqui E tchau Bye bye